Olá pessoal, uma das dúvidas que o pessoal muito tem quando começa a desenvolver e durante todo o processo de desenvolvimento, eles têm muita dúvida de como codificar, como criar as funções, como escrever determinadas linhas. E muitos chegam lá no grupo de PHP e perguntam, tem um material que possa me ajudar a melhorar? Sim, tem. Esse livro aqui, Código Limpo. Ele é muito mais conhecido na sua versão em inglês, Clean Code. Tá? Mas essa versão aqui, ela tá em português, ela é livro físico, ela tem o PDF também, mas bom, eu preferi o livro físico pra montar uma biblioteca de livros, ficar, olha, ele tem conhecimento, né? Mas assim, é coisa minha, tá? Eu comprei na editora Ciência Moderna, se não me engano, foi. Foi lá sim, Ciência Moderna. Então, vamos lá, ó, Código Limpo, Habilidades Práticas, Habilidades Práticas do Agile Software, tá? Então, vamos fazer um review dele? Eu já li ele várias vezes. A primeira versão, eu li a versão em inglês, que foi a versão que eu consegui, aqui, mas depois eu peguei, é, o livro físico pra ler. É, cadê? É... Aí ele mostra aqui, é, cadê? Deixa eu ver. É, editora, nome e processo, eu tô fazendo de graça essa propaganda. Então, vamos lá, olha, é, nem sei se eu vou conseguir ver, mostrar, é, cadê? Nomes curtos, é, evite informação errada, é, vamos ver se aqui é, cadê? Nomes pronunciáveis, nomes que possam ser buscáveis pelos buscadores das ideias, né? É, é, aí ele fala sobre métodos de classe, é, nome de classe, nome de método, é, não faça trocadilhos, é, cadê? Ele fala sobre, é, ele fala sobre, é, funções, é, parâmetros lógicos, é, nomes descritivos, né? Blocos de indentação, as funções dela tem que ser pequena, cadê? É, como utilizar o trycatch, é, de forma adequada, cadê? É, ele fala sobre aqui, ó, Comentários, como escrever comentários legais, comentários informativos, é, evite comentários longos, a formatação do código, a formatação vertical, a formatação horizontal, cadê? Hum, ele fala, ó, como fazer o tratamento de erro, né? Cadê? É, ele fala sobre TDD também, tá muito interessante fazer TDD, tá? É, fala sobre o first, que é um princípio também, tinha até esquecido desse princípio na série, Organização, aqui, ó, cadê? Organização de classes, Hum, encapsulamento de classes, não sei se tá dando pra ler, encapsulamento de classes, é, É, esse livro aqui, ele fala um pouquinho de Java, o código que ele usa é Java, porque, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, A edição dele é de 2009, então assim, ah, mas é um livro antigo, não, não é um livro antigo, São, esse livro aqui, ele tem conceitos, conceitos não mudam, conceitos não ficam antigos, a matemática é puro conceito, e ela não mudou ao longo dos anos, você não aprendeu as quatro operações de forma diferente que seus pais, porque os conceitos não mudaram, a forma de explicar, sim, pode ter mudado, mas não os conceitos intrínsecos ao assunto, então, É, vai ser chatinho ver o código de Java, mas, cara, é um livro assim, é um livro que todo programador deveria ler primeiro, tá? Deveria ser o primeiro livro que todo desenvolvedor deveria ler, porque aí, já começa um código bonito, um código entendível, Tem uma figura aqui, ele tem até umas ilustrações bonitas, deixa eu ver aqui, tem uma que é muito famosa, cadê? São os bad smells, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Não, não é isso, cadê? Ele fala sobre o código terceiros, cadê? Ah, objetos, estrutura de dados, é um livro muito bacana, a tradução dele tá perfeita, cadê, cara? Formatação, é uma das primeiras coisas, é, Olha aqui, ó, as ilustrações, ó, comentários, assim, é muito bacana esse livro, eu comprei ano passado, eu tava louco pra ler ele, comprei ano passado, cadê, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver se, opa, ah, aqui, ó, introdução, olha só a figura que tem na introdução, A única mensuração vale da qualidade de um código que diabos por minuto, é, é assim que você mede um código que diabos por minuto, então aqui, ó, você vê aqui, Tem um código bom, tá aqui, ó, cadê, é, aqui, aqui, ó, quantos diabos tem que sair nessa portinha aqui, tá vendo aqui, ó, agora olha um código ruim aqui, ó, olha quantos saíram, bom, essa é só a introdução, tem que ler o resto, tá? Mas é um livro altamente indicado, nome significativos, é, você vai escrever um código mais legível, sim, existe código que não é legível, todo programador teve, mas, é, ao longo dos anos, A gente vai aprendendo que essa não é a melhor forma de escrever um código bom, tá, cadê, cadê, hum, mas, assim, cara, como o código tá bem, tá bem escrito, os códigos em Java dá pra entender, tá, porque eles simplesmente não vão fazer nada de, de, de aprofundar dentro da linguagem em Java, É só uma forma de demonstrar, é só um exemplo, mas, assim, é muito interessante esse livro, quem puder comprar, compre, tá, eu li ele em dois dias, ele tem... Cadê, deixa eu aumentar aqui, pílogo, ele tem apêndice, ele tem apêndice de referência cruzada dos códigos, ele tem um apêndice de... Eu tenho uns apêndice, assim, pra códigos que são longos, assim, Java, mais... Caraca, nossa, que apêndice segurante, rapaz... Tá, vamos lá, é... Caraca... Caraca, olha aí, quando isso acontece... Hmm... Ainda está na apêndice, ó... Nossa, é outro apêndice gigante... gigante. Bom, o livro tem mais ou menos 300 páginas. A vantagem do livro é que se você estiver no ônibus ou no trem ou no metrô, você pode pegar e ler sem pôr o risco de ser assaltado, porque o livro ninguém quer. Mas fica mais fácil, você pode grifar, você pode sublinhar, você pode fazer anotações. Num dispositivo eletrônico você teria essa dificuldade, porque nem todos os leitores têm opções de se grifar e sublinhar, fazer anotação. Nem todos os leitores têm. Mas é muito interessante ler esse livro, isso vai te dar uma outra visão de código, de como escrever código. Existem ferramentas que você pode usar para isso, tem o Check Style, tem o Link para PHP também e outras ferramentas que são mais para métricas. Mas eu recomendo os grandes, eu e os grandes, porque eu não sou grande, sou pequenininha ainda, apesar de ter bastante experiência na área, eu sou pequenininha ainda, tá? Assim como vocês, e estou sempre vivendo, aprendendo. O importante é se comunicar. Se comunicando a gente conhece mais, tem mais conhecimento, tem mais ferramentas e mais livros. O próximo vídeo eu vou falar sobre um outro livro que também é muito importante, O Desenvolvedor Conhecer, tá? e espero vocês lá. Cadê o mouse, cara? Cadê o mouse? E aí E aí E aí E